Mas o que? Ele sabe buscar isso Não sabia abrir uma porta Eu vou dizer Miguel abre a porta e apanha aquilo E eu não fazia Há uma missão de matar gajo em Pleasant Eu já fiz Ui agora Há uma missão e depois de matar um gajo em Pleasant É matar um gajo em Greasy Eu estou a ir para Greasy Greasy foi mesmo a primeira cidade Para quem lava E depois não sai Depois de matar aqui em Greasy E depois não sai Depois de matar aqui em Greasy Olha onde está O que é? O que é? Você viu te comigo? Ou não Mas como é que viste comigo? Se eu estava no lobby contigo Ai eu não sabia Podias não ter dito Eu nem vi Pensava que estava a jogar 2 Pensava que estava a jogar solo Eu também preciso matar um Já mataste Já mataste dois Bom dia Eu preciso de uma smg Para matar os caras de smg Eu não vi ninguém Eu também não Por causa das cenas da trova Eeeh Já matei aqui um gajo Já matei aqui um gajo Eeeh 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 Ah Eeeh 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 Oh Tiago não consegui ir ai Boi não consigo Olha primeiro depois que eu chego ao portal Oh Tiago e depois primeiro que eu chego ao portal Não consigo Tiago acho que o teu micro não esta a detectar na live Não acho que não Achaste que dava Não esta a detectar na live Este gente sabe tudo Vou estar a olhar para os FPS do Tiago Já que ele disse que esta sempre com os 144 nem mexe não mexe Deixa ver Ah mexeu Ou 143 Não Estou a brincar Olha o Tiago era para matar aonde? Ah tá Ah tá Ah teve que Oh esse calhar libaixo O teu micro não esta a detectar E se calhar E se calhar libaixo Faz partilha que eu sei Oh gente que esta bem Carla E se calhar Também já nem vai continuar a live Vai 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 Ah 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 Oh have Ah 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 É o único jogo que o teu PC aguenta trovo igual a ti. É sério. Mas por acaso é mesmo. Oh Tiago eu se calhar li boas que... O Pedro está-te a mandar mensagens. A mim? Não, não, na... No chat da coisa. A mim? Da Twitch. Já, já, já. Não é nada a Twitch. Manda outra vez Pedro filho da puta. Eu mando print. Só vi Gandajic. Boas... Boas mano multidissa lá. Gandajic caralho. Tareiru, 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 tareiru. Ok! Boa, eu não acredito que ao invés de ler Bosque Lamorioso,... Eu li Bosque Gorduroso. Oh Zé, dá-te modo FDP, dá-te modo o caraças. Oh, a mim só me deu modo porque eu o ajudei nas cenas. Oi Thiago. É, mas também não estás sempre aí, porco. Ah não estou, oh vai-te fudir. Muitas vezes não estás, e o Pedro nunca cá está, é a primeira que ele veio. O quê? Mas o Pedro é moda? Não, achas? Ah, também era desprodícia. Ah, está sim boa a coisa, eu não vou para a melhor qualidade, só lixo. O que é que está a ver? Tá. És um amor. Tá. Vai-te dar nas orelhas esse cabrão. Qual é que é o problema? Ao menos estavam lá, caraças. Oh Thiago, quando é que chegas aos 50 follow? Não sei, faltam 13. Caralho, eu vou partilhar essa merda. Foda-se. Onde? Onde se partilha, não? Instagram. Oh my god. Twitter. Facebook. Não para, em todos lados menos no Face. Caralho, fui em Robodex. Entra um lado menos no Face. Ah, vou só partilhar no Twitter. É porque ninguém me segue, então ninguém vai ver, tá gente? Ah, ok. Assim é melhor, Zé. Obrigado. Ai que caralho, quem é que me deu follow? Ou 15DLT. Ai cabrão. Ai mãe. Ai mãe. Foja. O grande Legend Boy. O grande Zim e Drake. O grande Legend Boy. O grande Zim e Drake. Olha aí, foda-se. Já venho! Já venho! Caralho, eu vou ser enrabado por este gajo. Ah, eu vou ser enrabado por este gajo. Ahá, matei. Matei o Allingood. Oh my god. Ai, meu... Vai! Tira a vida, Shotgun! Não! Olha, Pedro! Estás aí ainda? Estás chato que não tira a vida... O que é que é isso? 15 de dia e não sei o quê... Realmente é o Multi! Cadê o Multi, que caralho? Não sei, deve ser... Realmente... Sabias que a minha dita é estar de espanhol? Pedro, a minha dita é estar de espanhol... Good luck... Good luck, quer dizer... Sem dúvida! Ernesto Eeeh, ele tá a gozar, achas não? Quem tem o nome assim autista? Eeeh, estás a insultar os viewers! Não, insultar o multi se for ele se não for Mas é pelo bi, não é o bi agora pois não Oh my god, é o Igor! É o Igor? O Igor vai para o caralho! Nutella! É a Nutella! Onde é o Igor? Não sou eu O que é o Igor? É o Nightmare da Ron Rulles Começa pelo um i! És preta És preta Não Fala-se Quem És Vou aqui ó essa foda rápido Olha deixei os cinquenta, ai mãe A tua mãe Então Podes Desportar Puta Esse jogo é tão ruim Eu ponho a trepa, o gajo passa por cima e a trepa não ativa Fogo Este jogo é bom Eu nem sei que é que é esse gajo Dá-lhe pano, posso lhe dar pano? Não Tô a brincar Tiago, tô a brincar Ó Gui, estás aí Guilherma É o Multi, é o Multi ou é o Gui? De certeza É o Multi, esse filho da... Cada Multi? É que as caixas é por seu, quando o Gui deu mudo Alpa, eu penasamente Pelo menos Mas não tem pras, nunca passa a pedra lá que calhar seja Um Um Não tem pras Mas não tem pras Eu nunca passo a pedra lá que calhar seja Pedro, tu queres aderir na cala? Olha, não é... não é o... o Multi. O Multi não é. Então... Não é, não é. Não é o Multi. Cá para mim é o Gui, peraí. É o Gui, de certeza. Não é. Não é o Multi nem é o Gui. Olha aqui Tiago, vou-te mandar uma print. Olha aí. O que é que eu descobri? Ok. Portanto, o terceiro de baixo e o primeiro do lado direito da segunda, o Gui nem o Multi conhece, portanto. Cara, quem é que sabe a coisa? Memdump. Ah, esse aí é o Multi, agora é o Multi. É da Multi, caralho. Isso, cara. Preciso mais... mais pessoas a ver. Let's go. Toca a andar. Convida a pessoa. Vão convidar muitas pessoas. Não, é uma conta secundária. Venda jique, caralho. Ah, tem que chegar aos 50. Acho que faltam mais 11. Olha mesmo quanto eu digo. Olha. É uma Heavy. Olha, foda-se. Nem me acertou. Pensava que eu não tinha nada. Deixa eu ver aqui. Não é... é meme, é meme. É a mesma coisa. Ah? Ah pá, foda-se. Ah vai Pedro. De uma coisa. É o Multi. Estás a ver que é o Multi. Então vá. Eu nem vou dizer nada. É uma conta secundária do Multi. Até aposto que é esse monte de merda. Eu não sei. Deixa eu ver. Olha, comecem lá aqui. Tch, tch. 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 Não. Estão. Pedro para ti! Tá de cerca, tá de lobby Olha aí, fica bem fixe Parece que é tipo uma... Uma placa atrás da cerca Pular a cerca, o que é que se merece esse filme? Mas não começa com o I Olha lá o que é que é esse autista É o que é que é? Sei lá o que é que é o gajo Diz-me a segunda letra, Monte É o Multis Eu nem sei como é que o Multis se chama Meme Dump Não, não, não é mesmo, na vida Ah, na vida? Sim Em rena... Sem ser no jogo Eu sei, eu já ouvi Ele é Antony 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 Antony, WTF É Antony Ninguém se chama Antony É o que tá a mandar a Lula Eu não sei, por acaso não sei que é o canal do Multis O do Jic é Jic Começa pelo A É que começa pelo I Começa pelo A Como é que é? É Márcio É essa vida, estás a ver? Tchau Ah... É Márcio Chiu Ah... Mãe... Tá a tua mãe... É a tua mãe, boi aí ó... Olha... Olá, tá bom? Não! Oh! Consegui! Toma! Foi até morto logo, mas já foda, ao menos mandei a Sticky. Está aqui a virar uma confusão. Oh meu Deus, tu és muito mau. Só queria mandar a Sticky e consegui. Ganha mais XP, yeah. Começa pelo um... Olha, não contou matar pessoas em Lucky Landing. Chupa, boi! Mas está a tre... É que ele contou a missão. Oh, o Eigo. Enfim, vai eu três para lá. Oh Tiago, olha o chete. Impacta! É o Impacta! É o Impacto! Cadê o Impacto? Ah, então é o Impacto, né? É o Impacto, é! Cadê o Impacto, carajo? Só pode ser o Impacto. É o Impacto, é! É! É o Impacto que ele tem Falou no Miranda e no Aime Rodrigues. Olha se lá eu acertava. Olha o Impacto! Estava a ver que não! Para o Caralho! Oh! Qualquer dois dias foi eu ter o Harnarok. Um Osso! Olha o Tiago, eu já sei aquela missão que é... É fazer. Ah, vai escolhendo uma ponte de coberta, uma cachoeira e um buraco número 9. Eu já sei fazer o Harnarok. Ok, agora falta tu ir ver. Já está toda a gente lá no chat. Vai também, Gui. Que assim fico com 8 pessoas. Haha! Vai! É que é que vais furgar? Haha! Olha eu vou só fazer as mais fáceis. Vai, vai, vai! Olha aí! Parece que é que eles ficam em cima do... De um... Da cerca. É ou é fixe? Ah, mas... Um emote. Oh... Não tenho nenhum emote de jeito. Oh! Isto é de onde? Sneakers... Eu queria ter este emote! Não tens? É grátis! Tenho! Grátis. Isto é grátis. Vem aí. Olha 8 pessoas a ver! Ai mãe! Uuuuh! Está bravo! Ah, bravo! Agora... Já são mais que eu estou te ouvindo na Twitch. Por acaso nem sei. Eu tenho falo na Twitch. Não, não! Eres grande fanboy! É! Vi-a no Youtube! Não, não! E na Twitch também! Ah, então vá! Queres que eu te mostre os meus... Ires que lá lhe pescar o olho! Ah, coitá! Olha, 9 pessoas! Continuei! Temos que bater o recorde que são 20! Mas isso foi no Youtube! Não era tudo isso! Talvez era só um... Estava com aquele problema e ele pescou o olho na mesma altura! Ah! Fregando a... Fregando a timing! Por se hoje eu quero jogar Fortnite! É só timing! Tiago, espera aí! Eu só estou a sepamar um bocadinho do chat se é para ver uma cena! Espera aí! Olha! Encontrei uma lama! Olha! Isto não tem bau! Olha! Eu vou só fazer as mais fáceis! É eliminar 10 oponentes! Ahm... Aquelas mataram um gajo na coisa! Na coisa! Tiago! Olha para o chat! Desculpa! Foi sem querer! Vou ver! Tem cama! Ei! Já perdi 4 pessoas a ver! Oh! Isso não pode! Tenho que manter people! Oh Tiago! Foi o Impact! Foi o Multi! E foi o Pedro! Pois! O que é que está a haver? Eu! O Zay mais quem? Eu! Tu! Quem estiver a ver! Acuses! Adeus! 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 Só tenho que ter média 3 pessoas por isso! Calem-se! Caralho! Quem é se a pensar que manda! Ai! Guilhermita! Já te tenho dito que! É lá! Tá bravo! Vim me matar carros! 10 SMG! Só me falta um! É difícil! Eu não tenho é a minha Tommy Ganozinha! Mas olha! Por isso! Se eu tivesse Tommy Ganozinha! Não queres! Já te tenho bem todos! Hummm! Hummm! Pudada! Dar Daniel! Através desta merda! Quem mata! Ah! Cinquenta gasses! Dá logo! Ai! Quem mata! Cinquenta gasses! Dá logo! Daniel! Um! Hum! Ah! Sabem que a Tommy foi removida do jogo! Não sabemos! Jura! Jura! Não! Não sabemos! Acho! Mas... A sério! Obrigado pela informação, Multi! O quê? Não! Não pode ter sido! Acho! Quando? Quando é que foi Multi? Desculpa! Lá vem! Tô brincando! Vá jogar de Trove! E vai Com todo o prazer! Vai jogar de Trove Que da G, que da LegendBoy!! Que da meme dump! Dump! Meme! Meme! Dump! Grande P.V.R. Grande Meme de P.V.R. Meme de P.V.R. Grande 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 Meme de P.V.R. E há esse monte! Ainda está a falar com vocês! Qual é? O P.V.R. O Compact. Falou connosco no outro dia! Pesco! Isso é que? Reencontro de amizades? Na live do Tiago é reencontro de amizades? Ah pois! Mas juntar famílias. Fogo tanto mini! Já tenho 10 minis. Só o Tiago faz a minha família. Tô brincado Tiago, tô brincado. Pode ficar também comigo. Eu não gosto com autistas. Pronto, ok. Já me insultaste, já me insultaste. Pronto, não existe mais nada. Ah, só estão duas pessoas a verem. Três. Pronto, três. Subiu-te a tia, a mina não subiu. É mais onde quero. Fiquei feliz por pouco tempo. Olha, Tiago. Porquê que tu não me partilhas? Assina e depois não querias um... Depois já tens o botão de sub. Ok. Eu quero o botão de sub. Ah meu, para ganhars de Guito. Mas quem é que é isso que eu quero? Já matei o gajo da SMG! Eu queria uma conta daquelas que tu sabes e do outro sub. Tu recebes um bocadinho de dinheiro. Mas é passado dois meses acho eu, Tiago. Acho que o pagamento da Twitch ou é um mês depois ou é dois. Já não me lembro. É, assim ficas a sepam a essas contas. Não, não fico nada. Que contas? É o Black Shadow, é o... já fica fácil. É isso que é sempre que eu pesca o metal que eu tinha deixado lá drop. É, mas eu vim aqui para ver se havia carrinho. E não há. Não há. Ai mãe. Oh, calma. Obrigado por ser paciente, deixa a ajuda. What the fuck? Tiago, vais ter treino. Não, sou eu. What the fuck? What the fuck? Esse jogo tá bom. O gajo não morre. Pois? Tu também foste um bocado bom, Tiago. E esteve fechado a porta. Fecha a porta, pá. Não. Fecha. Fecha. Puta, esse gajo é tão mau. Esse gajo é bem da mau, vou te contar. Anda. Migo. Anda. Anda. Não, não, não. Acerta do boneco. Não. Pode ir. Ahn. Mas eu fui mal. Oh amigo. Oh Tiago, falaste aqui dois três. Gente muito triste. Não, calma. Eu vou ter que matar no scope. Calma, amigo. Vai. Ostras de vida. Eu morri. Faste. Já. Oh, pá. Tu és muita má. Oh pá. Não, falhei o nosso scope. Não. Ahn. Como é que tu morrestes com esses montes de bosta? Como é que tu morrestes com esses montes de bosta? Como é que tu morrestes com esses montes de sombras pretas? Eu falhei o tiro É lá, quem é que está aí a gritar? Por que sempre que eu tenho de mandado? Por que que eu tiro um set de vida com um dedo pampa? O que é que tu morrestes com esses montes de bosta? Deixa eu ver aqui, eu tinha oito pessoas a ver, oito não, dez Olha, alguém disse que eu não ganhei nada Eu disse onde? Oh Zé, a minha média, eu tinha nove pessoas a ver e sabes qual é a minha média de espectadoras? Não 0,96 Quanto? 0,96 Pai 10, meu amor Alguém, eu vou acabar a live Ai, estava a f...